Mais uma para a história Aquele farol lá atrás é o que? É, é bem isso É esse o farol É o Lucas Miguel E o Renato Aqui, aqui, aqui Isso tem que ser filmado Isso tem que ser filmado Eu nunca vi uma coisa dessa Mais isso Mais isso Não, misericórdia Sem capacete ainda Essa fila de vaca aqui esperando o boi Coitado E nós chegamos, meu povo Mas olha só que coisa incrível Estamos em Caiapone, no Del Rey Rosa Antigo Del Rey Automático E amanhã, Cachoeira Ai meu Deus, o que é isso, menino? Chegamos aqui e trocamos de motorista Não é que a caminhada lá atrás Não fica em tempo mesmo Deixa que quente Opa Próxima Chegamos a mão, vai ficar derretido É, o tamanho que está achado O que é isso? 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 É, o que é isso? É, o que é isso? É, o que é isso? Nós estamos aqui dentro do veículo Nós lavamos aqui na estrada de chão Perto, não sei de onde Ouvindo de Rádio Camargo e Luciano Ele vai aqui firme Olha lá Estão sentados em direção Igual a gente grande Olha aqui o horizonte Meu Deus, olha lá Que coisa Nossa, que situação Olha lá Que coisa Eu tenho certeza que nem um ser humano no planeta Além do Lucas De me conseguir trazer Um lugar desse jeito Mas prossiga Vamos descer Ai meu Deus Só Deus por jeito Eu vou Aqui De botinha no pé Que coisa E a gente vai na viagem Olha o jeito que o ser humano vai lá no plano Olha aí que situação Para que pode uma coisa dessa Olha aí Gente do céu Você tem sorte Você está nesse carro aqui, viu? Quanta sorte Nós estamos aqui Ciclo, entra Olha lá Oi E prossiga Já arrumamos o carro Já arrumamos o carro Se apertar o motor funcionou O carro é nerd Para foto Lá estão retirando a fotografia Aí Vocês veem que coisa O lugar mais bonito que o canal Del Rey Já viu em Goiás até hoje É aqui Adivinha quem conseguiu trazer Essa pessoa aqui Olha lá É ele, né? É só você ver É o único Ninguém mais consegue Mas eu tenho que compensar a vista Eu pensei que eu não quero ver nada bonito em Goiás Tem, né Lu? Agora você vai chegar Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar É o álbum pra beber Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te beber Ele vai chegar Ele vai chegar Mas eu estive pensando O que eu posso fazer Gente, olha só Para você presercer Amor que eu venho com você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor Que já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Mas você vive a bailar Mas você está falando Que tristeza Volta comigo, amor Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha Não é o ar No meu céu sem estrelas Mas você vive a bailar Não, o banheiro mal é menino Não deixe mais para essa uma mensagem Baquei o rosto do trinheiro Desejando-me de uma viagem A cozinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Em que o meu grande histórico Eu preciso ir atrás A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa as noites solitárias Sofrendo por quem não me ama E palma ela me faz Deitada em minha cama Quatro, três, quatro Dama fria não tem ninguém Estou chorando Estou trancado nas grades de uma prisão Aquecendo os motores O carro rosa está bem aqui O carro quatro portas aqui Todos funcionando Nós já estamos quase partindo Eu para Goiânia e o Lucas para o seminário Eu e o Lucas estamos aqui no quatro portas Até ali no seminário E eu vou ficar sozinha Nossa, meu Deus Ah não, eu vou ficar aqui Até o primo dele É, até o primo dele vai ficar aqui Está vendo? O homem me disse Se eu arrumasse e eu não ficava sozinho Está vendo? Me contar isso Que coisa, hein? Tchau Então está bom Até a próxima Até a próxima Agora eu vou deixar ela no seminário E sim para Goiânia E a mãe de Lucas ficou É isso aí Que carreta que anda é essa? Gente, a carreta levar 130 Meu Deus, que isso Caminhão não tinha que andar de 90 Não? Por que esse caminhão está correndo desse tanto? Eu achava que o caminhão dava de 90 Música 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 É só mais ir embora para Goiânia Esse modelo aqui Que coisa Olha lá se ela deu rei lá atrás Isso aqui Aqui Olha só a deu rei lá atrás Aquele local ali Como eu vou ver se ela está aqui Eu estou aqui E eu não amo a sensão, gente Tem que ouvir a música Porque tem que ter isso lá Música 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 Você gosta de ter o rei ainda? Música Música Gente, olha aí Como que não gosta? Bananas duas mãos Uma só não dá Tchau, gente A última palavra A última palavra Tchau, meu povo Tchau, meu povo Tchau, meu povo Tá vendo? Tchau, gente Meu pai do céu Divino Gente, olha só Que coisa O que está me acontecendo Pai, desde quando Pessoa Santa pode ouvir essas músicas? Não tem nada a ver, não Ah, não? Nossa, mas está moderno Mas as coisas, hein? Coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau